Mona, vídeo shorts Top 10 Fausto aqui, as 10 trans mais famosas do Brasil. Vem! seu modelo de sucesso na Europa! 4. Laerte se assumiu às 57 anos! Nanny People, atriz, humorista e escritora! 2. Roberta Close, foi a primeira trans na capa da Playboy e foi Miss Brasil Gay! 1. Rogéria, div inspiradora e que abriu portas para as trans brasileiras!